Chegou o tubarão bebê com o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão, aí papai atualizou teu pendrive Tá ligado né? Assim ó Pois se tu quer novinha, entra aqui no gobolinha Eu vou te mostrar um pouquinho da minha marinha Elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro dos gols Me enxigou que esse potô vou te amassar dentro dos gols Elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro dos gols Me enxigou que esse potô vou te amassar dentro dos gols Isso é o tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Alô parceiro Vinícius Santana, avisa que o tubarão veste Santana Multimar Pois se tu quer novinha, entra aqui no gobolinha Eu vou te mostrar um pouquinho da minha marinha Elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro dos gols Elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro dos gols Me enxigou que esse potô vou te amassar dentro dos gols Elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro dos gols Me enxigou que esse potô vou te amassar dentro dos gols Isso é o tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Alô parceiro é o dobrão, rei das joias, vetinho o céu, vamo juntem Em nome da produtora, 2FB Produções Que bom, que ué Que ué